A reunião foi realizada durante toda a manhã desta sexta-feira na sede da Merrius Contou com a participação de prefeitos de vários municípios Na ocasião os comandantes da Polícia Militar também foram convidados A principal discussão entre os municípios foi a falta de efetivo Foi a primeira vez, até porque teve uma troca de comando A gente não conseguiu fazer reuniões nesse período E a gente queria saber como está a situação, teve alguns roubos pontuais A forma foi uma explanação de toda a equipe da Polícia Militar Tanto do 7º Batalhão como do 25º Batalhão Era para expor como está a forma de trabalho em toda a região da Merrius Como está sendo atendimento em todos os municípios E é muito importante para que a gente possa também ajudá-los Cobrando do Governo do Estado, as autoridades, a própria Secretaria de Segurança Pública As melhorias que poderá vir Então é apenas uma explanação, a gente agradece muito ao Major Cláudio Aqui do 7º Batalhão, desculpe, do 25º Batalhão Ao Major Camacal, do 7º Batalhão Ao Capitão Gimenez também, que faz parte da 25ª E isso é muito importante, para que a gente possa fazer essa parceria E realmente ir melhorando cada vez mais a segurança pública na região da Merrius De acordo com o comandante da PMU Morama Uma escola está em andamento e a expectativa é que os alunos Quando se formem, partem e fiquem na região Podemos informar qual a situação que nós temos As nossas questões futuras também já com o aumento de efetivo da escola de soldado Que está em formação Os projetos que a gente tem desenvolvido também E estreitar esse relacionamento cada vez mais com os prefeitos da região Nos deixando à disposição Mostrando todo o nosso esforço E também temos observado os índices Não são índices alarmantes Para que a gente tenha uma preocupação excessiva Temos nos desdobrado Para dar o atendimento à mínima comunidade Tentando, claro, cada vez melhorar mais essa questão Através da contratação de efetivo Que já está em andamento com o curso pelo governo do estado Durante a reunião, ele pontuou que os municípios Podem ajudar com vigilância e com a instalação de câmeras de segurança É muito importante eles terem conhecimento da situação Para que eles também, naturalmente, através dos contatos políticos Continuem nos auxiliando Como sempre tem feito Pensando num futuro cada vez melhor para a segurança pública da nossa região noroeste O representante do 7º Batalhão também participou Na realidade, nós já estamos trabalhando nessa parceria com os municípios Só pontuamos as questões mais necessárias e importantes Logicamente, alguns municípios com menor número de população Às vezes tem essa situação do policiamento Mas no 7º Batalhão, por exemplo, nós temos mantido Minimamente, até nos municípios com menor número de habitantes O policiamento normalmente A Amerios decidiu que vai se reunir com políticos E levar a demanda até Curitiba Vamos ter uma reunião agora O próximo passo é convidar todos os representantes, nossos deputados E conseguir uma reunião juntamente com a Secretaria de Segurança Pública Para que a gente pontua esses déficits em cada município, em cada setor Para que a gente consiga realmente passar esse documento E aproveitar também, cobrar Às vezes nós temos uma escola de formação de Polícia Militar Aqui na 25ª, também na 7ª Para que a gente consiga também reforçar esse efetivo A prós dessa formação desses novos policiais